Olá pessoas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês um truque super bacana pra vocês estudarem do lado daí. Eu gosto muito de estudar por meio de mapas mentais, porém eu tenho um pequeno grande problema que é eu demoro muito pra fazer um mapa mental porque eu gosto de deixar a letra bonitinha, eu gosto de fazer frufruzinho, então se eu erro uma coisa eu já quero começar tudo de novo, eu perco todo o ânimo em fazer um mapa mental. Então o que eu tava pensando? Poxa, vou fazer um mapa mental na internet. E pra isso existem milhões de sites, de aplicativos pra ajudar você a fazer esse mapa mental pela internet. Porém, eu baixei vários aplicativos, entrei em vários sites e a maioria é tudo pago, então eles dão pouquíssimas coisas pra deixar você fazer esses mapas mentais. Mas eu achei um site muito bacana que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra você acessar ele. Eu não sei como é que fala, deve ser Cogli, é tipo Google, só que tira o G, então seria Cogli, não sei. O que importa é que é um aplicativo muito legal, tem a versão paga dele sim, porém dá pra usar muito bem a versão gratuita dele, não deixa a desejar, pelo que eu vi a única diferença é que você pode mudar as cores ali, eu vou mostrar pra vocês mais certinho ao longo do vídeo. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, espero que ajudem vocês a estudarem do lado daí. Ah, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram dessa ideia de novos vídeos sobre estudos, sobre direito, talvez eu poste um vídeo aí falando de livros de direito, não esqueçam de avaliar aqui pra mim, deixar o seu comentário se você curtiu, ou se você tem alguma outra ideia de vídeos sobre estudos, sobre essas coisas, eu vou amar ler os comentários de vocês, então é isso, bora lá pro vídeo. Pra começar você tem que acessar esse link que chama Cogli, não sei como é que fala esse link, esse site, e como eu falei pra vocês, o que eu gostei muito dele é que a versão gratuita dá muitas possibilidades pra você criar e não fica te limitando como alguns outros sites que apenas a versão paga tem bons recursos, e a versão gratuita tem poucos recursos. Pra você iniciar, você tem que virar aqui em Registre-se Agora, como eu já tenho um login, eu vou mostrar pra vocês a minha página. Agora é só vocês apertarem nesse mais, que é no Create, e que ele vai abrir uma nova janela pra você fazer o seu mapa mental. Só você excluir essas coisas, e o legal é que agora você pode colocar aí, vamos supor, YouTube. Esse seria o seu principal do seu mapa mental. E aí você vai criando essas várias perninhas, igual um mapa mental normal, e dá pra criar quantas perninhas você quiser. Além dessas perninhas, é pra você criar sub-perninhas, digamos assim, pra você criar os seus subtópicos, digamos assim. E o legal dele é que você pode mexer ele tanto pra cima como pra baixo, e como mudar de lado, dá pra fazer tudo com essas perninhas. Vocês podem ver, dá pra mudar pra tudo quanto é canto as perninhas, e assim criar o seu mapa mental do seu jeitinho. Como essa versão, ela é a versão grátis, você pode mudar uma vez só a cor, e no próximo que você for clicar pra mudar a cor, como vocês podem ver, ele vai dar a opção pra você ficar pró. Você tem que pagar 5 dólares por mês, e aí você pode fazer mais algumas coisas. Porém, eu acho que nesse jeito já tá perfeito, e dá pra usar muito bem o mapa mental. Agora eu vou mostrar pra vocês o mapa mental que eu já tenho pronto, que eu fiz pra faculdade, que são os princípios processuais. Nele é super bacana, porque olha como vocês podem visualizar bem, fica super clean, fica super organizado, e eu gostei muito, muito, muito do resultado. E eu coloquei as perninhas do jeito que eu queria, do jeito que eu quis mesmo, porque eu ia fazer a mão, só que muito mais rápido, porque foi feito pelo computador. E agora, pra você salvar esse mapa mental, é só você ir nessa setinha pra baixo, e apertar em PDF ou PNG. Eu vou escolher o PDF, e agora ele vai dar o meu mapa mental pra imprimir em A4. Agora é só ir à impressora, e imprimir o mapa mental, e ele está pronto, muito mais rápido, muito mais fácil, e muito mais organizado, não é mesmo? Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de avaliar aqui embaixo pra mim, deixando o seu like, comentar se vocês têm alguma ideia de vídeo, pra eu postar aqui, eu amo essas coisas de estudos, coisas relacionadas ao direito e à papelaria, então vão vir vários vídeos sobre isso aqui no canal, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus